Já terminei com ela, partiu, vou pro rolê E namora pra quê? Solteiro é mais gostoso Eu tô livre, eu tô leve Já terminei com ela, partiu, vou pro rolê Já terminei com ela, partiu, vou pro rolê Agora pra quê? Solteiro é mais gostoso Eu tô livre, eu tô leve Moi pra minha mulher, faz tempo e se candombamos no rolê Eu também não sofro com ela, partiu, vou pro rolê E todo salto fica sair do meu pé caindo A cheira que é minha e eu tô comigo Quem quer ir eu tô comigo Eu dou pa, dou pa, dou pa, Trampun Tope show Nós terminamos Já faz tempo e se traumamos hoje TRAMINAMOS Já faz tempo e se traumamos nós LEMMIRREört da nossa foca Saia do meu peito again O cheiro é que é mío Eu dou pa, dou pa, dou pa, Trampun Tope quickly DEME CORRE hatte E aí eu dou pa, dou pa, dou pa, Trampun Tope quick Dopeful Lуля E aí tuع Sandy Crisp saiu Ainhoa E aí tu Performa que pra aqui Já terminei com ela, partiu, vou pro rolê Já terminei com ela, partiu, vou pro rolê Me quinta e namora pra quê? Solteiro é mais gostoso Eu tô livre, eu tô leve Livre, leve, solto Já terminei com ela, partiu, vou pro rolê Já terminei com ela, partiu, vou pro rolê Vai, namora pra quê? Solteiro é mais gostoso Eu tô livre, eu tô leve Oi, mãe, terminamos, já faz tempo e se trombamos no rolê Então não sufoca, saia do meu pé cair A cheira que é minha e eu tô pra que 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 Beleza, pode dar Sede JDM, DJ Cassiano Chama, chama Vai pra lá É samba, pai